E hoje galera, estamos aqui para mais um vídeo, e neste vídeo estamos trazendo um aventureiro já Aventureiro já, com armaduras boas, já pegamos coisa boa aqui E galera, como eu sempre falo, eu demorei pra fazer vídeo hoje, por quê? Porque eu fico brincando de boneco, carrinho, ainda com 13 anos Aí depois, carrinho não, mas boneco, é, carrinho de vez em quando, boneco Aí eu joguei, mexe no celular, tem minha nerf Hoje também eu estava cansado galera, eu não dormi direito a noite, aí eu cheguei da escola E já fui, eu almocei e já fui dormir, por isso que eu estou gravando agora exatamente 7h51 E... É, vamos começar essa partida aqui, que eu quero vencer já Tá com lag galera, não liguei pro lag Eu vou estar providenciando melhoras Vou estar providenciando melhoras aí Eita Não, 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 ó, 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 amigo, ó Galera, eu vou enganar o cara, vou enganar o cara, quer ver? Quer ver? Quer ver? Quer ver? Pera aí galera, pera aí, pera aí Eu tenho um enderpeel Ó, não tenho flecha O cara tá com medo já Ele não tem armadura galera Ah, você me acertou? Duas vezes já Você tá safado, hein? Você tá safado, hein? Tá louco, amor? Tá louco? Tá louco? Ó, galera Já vou comer uma carne aqui pra ajudar O cara tá louco, achando que vai me matar E mesmo que se me matar, se eu pegar ele em outro servidor, ele morre Tomou já Já tomando rabo já É pra ficar esperto Parece aqui seu Seu lixo Olha lá galera, dá pra Ó, ó, o enderpeel, o enderpeel Eita peste Corre O cara tá só esperando me mexer Errou Errou Que que é isso, velho Que lag, mano Tá louco, velho Nossa, até esqueci de comer massa dourada Vamos tirar pvp Vamos tirar pvp Vamos tirar pvp Nem vem, nem vem Isso é hack 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 Falei, galera Se ele não fosse hack Ele não tinha me matado Eu tenho peitoral Eu tenho... Eu vim com armadura boa O cara Nem armadura tem E me mata Tá louco, velho Isso é hack demais Ainda queria me matar Normalmente, né Achando que eu ia acreditar Que ele não era hack Galera Desculpem aí Minecraft Não tá respondendo É... Tá uma droga Mas me desculpem aí O cachorro tá com cala a boca Também Outro Merda também Já fechei O action Ô, cala a boca aí, ô Retardado Não adianta, né, meu Tá louco, velho Minecraft Não tá respondendo Beleza, galera Já... Melhor... Melhorou Entre aspas, né Porque tá com lag E... Vamos pra partida aqui Porque eu fui morto Por um hack Galera Tentem me achar Nesse servidor Meu nome é Tio Cacá Tá No servidor Eu jogo Minecraft Pirata Ou Sarmacraft Tá E... Como eu disse Meu nome é Tio Cacá Eu acho que não tem Ninguém com esse nome Além de mim Que joga nesse servidor Então se vocês me acharem Faz time comigo, galera Porque eu nunca fiz time Direito, assim Só no... No Pocket Edition Beleza Mano, dá uma raiva No meu cachorro, velho Pode bater Até ele chorar Olha, ele já ganhou Ender Pal Já pegamos uma maçã Dourada Troca aqui Nossa, nem... Olha o cara ali, velho Ele foi... Ele foi junto comigo Lembra no server? Esse cara foi junto comigo Ó, já peguei uma maçã Importantíssimo Nossa Não dá nem pra fazer bloco aqui Uma merda assada Mas, beleza Vamos quebrar isso aqui E... Já tá livre Nossa Ai, meu Deus Tá uma bagaça já Beleza Beleza Já... Já fiz um... Olha o cara... O cara ali, velho O cara ali Tá... Tá maluco Tá tomando flechada Vou ajudar o cara Vou ajudar o cara É timinho, velho Vai se ferrar, mano Ah, mano Vai se ferrar, velho Meu Deus Sai daqui Sai daqui Matei, galera GG Boa, galera GG, GG Aí, galera Vamos ver O que a gente pode fazer aqui Bom E pro meio tem dois Os dois são time A gente pode fazer É... Uma ponte desnecessária Ou necessária Talvez Possamos fazer uma ponte Só vou terminar O que eu tô fazendo aqui Beleza Um chão melhor Lá em cima Lá em cima Lá em cima Será que eu consigo Double Kill? Será, galera? Ah, minha... Preciso comer maçã dourada Tomou já Tomou já Tomou Segura aí Aguenta um pouquinho Tá com lag, galera Mas eu quero vencer esse jogo, velho Que isso? Tá louco, mano Ah, velho Eu não tenho lava Senão eu colocava lá Filha da... Olha... Olha... Olha aquele moleque Moleque me... Sei lá Acho que é Moleque, né? Não tem como ele sair agora, né? Agora ele acha que vai... Filha da... O cara jogou enderpeel, velho Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o cara? Eu... Quebrei, quebrei, quebrei Quebrei, quebrei Não, velho! Ah, não, velho Não, galera Serrax demais Fala sério, né, galera Sem... Sem falar... Sem me chamar de perdedor, velho Isso daí é muito hack Galera, ó... Vou fazer um desafio pra vocês Se eu mandar um vídeo Se eu conseguir mandar esse vídeo E... Depois de 25 minutos Vocês derem pelo menos 6 likes Eu faço outro Sky Wars, beleza? Então vamos... Vamos jogar essa partida Já vou, mãe Vamos jogar essa partida Vai ser a última, galera Depois eu faço vídeo amanhã Ou sei lá Ou até... Hoje, hoje Hoje eu ainda faço mais um Mas não de computador Aí eu quebrei ali E não vi o outro passar Não, é aqui... Aqui Eu venho com espada de Iron Capacete Só falta coraça Ah, meu Coloquei errado Isso atrasa Pelo menos ganhei Enderpeel Não, não vou comer Maçã agora, não Eu não... Eu não vi ninguém Ah, esqueci Aqui Aqui Nossa Nossa Eu não consegui Não jogava Cadê... Deixa eu ver se tem alguém Ninguém Tá tranquilo Aí... Nossa... Nossa... Nossa, nem o couraço Eu pus Que perigo Dá pra trocar pelo pão Dá pra trocar pela maçã Isso daqui Isso daqui, velho Nossa Ah, tá bom a armadura Até Não tão boa assim Porque teve ouro, né Mas... Quando tem ferro Aí fica bom Aí... Ai, meu Deus Então é isso, galera Espero que tenha gostado Se gostaram Deixem o seu like Aí Seu favorito Comentário Aí Seu compartilhamento Seu divulgação E é isso, galera É... Espero que tenha gostado Mesmo Do vídeo Ó o fove Mandei o fove É isso, então Vou encerrar esse vídeo Tchau